São 3h50 da manhã, tirar aqui os iogurtes que coloquei no freezer, colocar aqui nessa bolsinha térmica, tô levando também uma maçã, coloquei aqui dentro da mochila, fechar a mochila. Bom gente, são 7h08 da manhã, então agora eu vou tomar meu café da manhã, eu trouxe aqui nesse potinho de vidro whey protein junto com aveia, aí eu peguei a água aqui no avião mesmo e vou misturar a água aqui, fazer tipo um creminho e tal, e vai ser o meu cafezinho da manhã. Agora são 10h15 da manhã, a gente parou aqui no aeroporto de Recife, eu vou fazer o meu lanchinho da manhã, então eu trouxe uma maçã, trouxe esse iogurte aqui, que vocês me viram de madrugada tirando do freezer, vou picar a maçã, colocar no meu potinho, que eu também trouxe, então esse aqui vai ser o meu lanchinho da manhã. Meio dia, vamos almoçar agora, fiz esse prato assim ó, com essa montanhona de salada, olha isso gente, muita salada, aqui no aeroporto de Recife ainda, filézinho de frango e essa saladona, então é isso que eu vou almoçar. Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos, olha esse paraíso que eu estou, gente, estou aqui em Fernando de Noronha, e eu saí de São Paulo 3h da manhã, e gravei pra vocês tudo que eu comi, assim, durante o dia inteiro, agora são... Que horas são agora, amor? 3h. Agora, são 15h para 6h da tarde, então eu gravei tudo que eu fico comendo durante o dia, vou mostrar pra vocês o dia inteiro da minha alimentação, de um dia assim, bem, bem corrido, em aeroporto, enfim, vocês vão ver tudo que eu vou comer em um dia só, e por enquanto, vejam essa coisa. 5h e 41h. Fome é a palavra que me domina nesse momento, vou comer agora uma tapioca, vou comer tapioca, pedi uma aguinha com gás, agora eu vou comer que eu estou morrendo de fome. Tapioca, gente, com frango, tomate e queijo. 8h45 da noite, viemos jantar aqui no restaurante, e vou mostrar pra vocês o nosso pratinho. Olha que lindo, gente, é um purê de inhame, atum, e aqui uma farofinha de castanhas daqui mesmo, de Noronha. Delicioso, esse restaurante aqui chama Bio Bistrô. Bom, gente, então é isso, essa foi minha última refeição, já cheguei aqui no quarto do hotel, vou dormir, que eu estou, meu Deus, morrendo de sono que o dia hoje foi, nossa, bem, começou muito, muito cedo, muito maravilhoso. Então é isso, se inscrevam, curtam o vídeo, me acompanham no Instagram, dricacomk.olive, com dois L's. Beijo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.